Como eu te conheci Você era o cara e eu sinto a sua falta Das suas ligações, brincadeiras e tal Agora que eu me afastei e não te vejo por aí Vejo quanto me faz falta, me fazia feliz E eu não aproveitava, nunca valorizava Não te dava atenção que eu devia dar E agora me diz o que eu faço Que eu não tenho você mais ao meu lado Você era um amigo, perdi querido E eu não te falei que você era o cara E agora me diz o que eu faço Que eu não tenho você mais ao meu lado Você era um amigo, perdi querido E eu não te falei que você era o cara Só depois que me afastei Que eu pude ver Que não é só amizade que eu sinto por você Descobri que pra mim você é mais que um amigo Sinto falta de você, falta de te ver Tenho medo de quando eu voltar a te ver Veja realmente aquilo que sinto por você E que outra pessoa ocupe o meu lugar Da nossa amizade nunca mais voltar E agora me diz o que eu faço Que eu não tenho você mais ao meu lado Você era um amigo, perdi querido E eu não te falei que você era o cara E agora me diz o que eu faço Que eu não tenho você mais ao meu lado Você era um amigo, perdi querido Eu não te falei que você era o cara Sei que o tempo sempre vai passar Mas não pode levar o que eu vivi Nossa amizade não pode acabar assim Sem você saber o que eu sinto dentro de mim E agora me diz o que eu faço Que eu não tenho você mais ao meu lado Você era um amigo, um amor escondido E eu não te falei que você era o cara Você era um amigo, um amor escondido E agora me diz o que eu faço Que eu não tenho você mais ao meu lado Você era um amigo, um amor escondido E eu não te falei que você era o cara Eu não te falei que você era o cara Você era um amigo, um amor escondido E eu não te falei que você era o cara E eu não te falei que você era o cara E eu não te falei que eu não tenho você mais ao meu lado